Vamos ver o Bahia, que foi... Bahia não consegue vencer lá não, né? Foi lá enfrentar o Bragantino e perdeu. Um resultado desanimador. O jogo foi decidido no último minuto. A gente não pode entregar um ponto nesse momento, no último minuto do jogo ali, ele é muito importante você manter. Mas antes, vamos voltar lá no primeiro tempo e contar essa história do começo. O Bahia começou a atacar cedo. Com apenas 17 segundos, Everaldo quase marcou para o tricolor. Os donos da casa devolveram. Primeiro o Coelhinho, que acertou o travessão. E logo na sequência, Lincoln chutou para fora. O Bahia seguiu a estratégia de manter a posse de bola. Chegou a ter 73% na primeira etapa, mas quem levava perigo era o Bragantino. O primeiro tempo esfriou e as equipes pouco criaram. O Bahia chegou de novo com Everaldo para o Encleito. 0 a 0 na primeira etapa. No segundo tempo, quem começou atacando também foi o Bahia. Gabriel Xavier, de cabeça, obrigou Cleito a fazer uma bela defesa. Até que, em uma jogada de bola parada, Douglas Mendes subiu sozinho para marcar o primeiro gol do jogo. 1 a 0, Bragantino. O Bahia não ficaria atrás por muito tempo. A zaga do Bragantino bateu cabeça e a bola sobrou para Luciano Juba chutar de primeira. Cleiton aceitou, jogo empatado. As duas equipes se animaram, queriam a vitória. Ratão tentou de fora da área, Lucas Evangelista também. E quando tudo já parecia encaminhado, aos 49 minutos, uma bola mal afastada sobrou nos pés de Gustavo Nunes, que acertou um belo chute para dar vitória ao Bragantino. Não deu tempo para mais nada. O Bahia é derrotado em Bragança Paulista e agora ocupa a sétima colocação na tabela. Depois de uma derrota, você nunca lida nada como algo positivo. Isso é natural do ser humano. O que nós temos que tentar é vencer jogos e subir pontuação, somar pontos. Temos que tentar vencer jogos. Acho que esse é o mais importante, o crucial para a gente. E são jogos difíceis. É Flamengo fora, é Atlético Mineiro em casa. São todos times bons, times que têm qualidade para jogar. Depois tem o Fortaleza, depois tem Flamengo de volta aqui em Campeonato Brasileiro. As dificuldades existem e nós estamos tentando, de toda maneira, vencer os jogos. Já vou passar para vocês, para a gente comentar um pouquinho esse jogo. Ouvimos aí a coletiva do Sene, falando desse um pontinho desperdiçado que o Bahia estava trazendo quase já no finalzinho da partida, tomou o gol. O problema é o seguinte, Juliana. Na hora que a bola entra, está tudo beleza, está tudo lindo, tudo maravilhoso. Quando não entra, Rogério Sene errou aqui, Rogério Sene errou ali, Rogério Sene não sei o quê. Eu estava conversando com o Ronaldo aqui, que dispensa qualquer comentário como goleiro. Foi um goleiraço e campeão brasileiro. O goleiro do Bahia, que é um bom goleiro na minha opinião, pega muitas bolas ali, difíceis, embaixo. Na hora que precisa dele sair com um soco na bola para resolver o problema, não resolve. Estou falando de Marcos Felipe, que eu até gosto. Você vai para a defesa do Bahia, é uma defesa consistente, não é uma defesa fraca não. O Canu se impõe, Gabriel Xavier é uma grande revelação, um grande jogador. Lateral direito do Santiago Ares, jogador de seleção brasileira. Luciano Juba se encontrou e vem se encontrando. Cada vez mais. Meio de campo do Bahia a gente já conhece. E aí eu fico de algumas pessoas no blá blá blá. O time não chuta. Pega o scout. Olha quantos chutes o Bahia deu contra o Flamengo aqui na Fontenova. Pega o scout, vê quantos chutes o Bahia deu ontem em Bragança Paulista. Você que veste a camisa do Bahia, você também é responsável, boleiro. Ô, boleiro, tu vai resolver ou não vai? Tá seando, saiu machucado. E tu, Ademir? Procura uma jogada de Ademir? Procura uma jogada para ver? O ratão entrou melhor. O Everaldo chutou duas bolas no gol. Mas falta alguma coisa. Isso pode passar? Pode. Passando, tomando vergonha na cara, jogando, jogando com raça, com vontade. Indo para a Bragança Paulista com a faca nos dentes. Porque não é possível que na história o Bahia não consiga ganhar. Manda o Bragantino. E olha que o Bragantino desceu uma ladeira. O jogo era ontem e perdeu. Despeitizou uma grande oportunidade. Eu, com você, Rogério Ceni, espero que você encontre saídas para esse momento. Porque o City não te deu o reggae compasso. O City te deu o que tá aí. Se vire com o que tá aí. O que tá aí é bom? É. Era bom para o primeiro turno. Agora todo mundo reforçou. Todo mundo foi buscar jogadores. E você ainda vai perder. Um para a seleção uruguaia, outro para a seleção da Colômbia. E por aí vai. O Lúcio foi convocado também. Foi convocado o Lúcio para a seleção uruguaia. E se o jogador serve para a seleção uruguaia e não serve para o Bahia? Esse eu vou ter paciência. Agora, quem não tem paciência é o torcedor do Bahia que quer ver. Quer ver o seu time ganhar seus jogos. Você deu esperança lá em cima. E hoje você não tem condições de sustentar essa esperança. Vou te dar um conselho. Passa do Flamengo para o clima mudar e você voltar a ganhar. Agora vá para o Rio com a faca dos dentes e para fazer gols. gols, no plural. O Marinho falou tudo aí, né? Eu acho que os problemas do Bahia, desde o ano passado, o Rogério se assumiu, são recorrentes. Principalmente na defesa. E esse jogo que o Bahia de aproximação, de posse de bola, que o Rogério introduziu no Bahia, que fez muito efeito no primeiro turno, vinde que o Bahia ficou ali brigando, né? Primeiro lugar, segundo, terceiro. E o Bahia ganhou gordura. Existe um pecado nessa situação, desse estilo de jogo do Bahia. O grande pecado é que o Bahia não tem uma bola longa para atacar os espaços. A única jogada que teve nesse estilo, que é o que o Botafogo faz hoje, por isso que é o líder do Campeonato Brasileiro, ele ataca muito o espaço com a bola longa. Inclusive no gol de Jesus lá, o Igor de Jesus, o quarto zagueiro mete uma bola de 40 metros. Ele domina no peito e faz o gol. Ah, ele tem posse de bola? Tem também. O Bahia tem maior posse de bola em todos os jogos, mas não ataca, deixa o zagueiro adversário descansar muito. Só no toque, no toque, não chega. Tem que tentar forçar os zagueiros adversários, até um erro. Evaristo também não gostava que desse o balão, não. Mas aí, não ocupe o Rogério Senna, não, torcedor. Sabe por quê? O treinador vai até a linha do campo. Lá dentro, quem decide é o jogador. Eu mesmo, ele não queria que saísse com o chutão. Mas como é que eu não vou meter uma bola para o Zé Carlos numa velocidade enorme que tinha? E habilidade. Não ia meter o Marquinho, não ia meter o Bobô. Eu metia sim. Eu saía duas, três. Naquela época podia atrasar a bola para o goleiro. Mas eu metia no terceiro para poder forçar o zagueiro adversário. Então, não ocupe o treinador, porque ele vai até a linha do campo. Ele não tem um chip lá nos jogadores para ele apertar o botão aqui e dizer ao cara que tem que sair do gol. Ele tem que fazer a leitura do jogo. Ele tem que tomar a decisão correta. O goleiro tem que ser ousado. Eu gosto do Marcos Felipe, é um jogador que tem reações rápidas. Gosto muito do estilo que ele tem, de atacar o adversário, fazer o jogo um contra um contra o atacante. Dificilmente ele leva o gol. Mas na saída de bola, principalmente diagonal, ele andou até bem nos jogos contra o Botafogo. Nos quatro jogos que o Bahia não tomou gol, ele estava bem se posicionando no lugar certo. Porque a questão do posicionamento, você vê que no gol que o Bahia sofreu, se puder repetir aí, ele ameaça sair e volta. Ele ameaça sair e volta. O goleiro ameaçou sair, ele tem que sair. Ah, você está crucificando. Não é crucificando, é porque eu joguei muito tempo ali embaixo. Só no Bahia eu joguei quase 400 jogos. E eu sei o que é isso. E eu não tinha estatura. E ele usa as mãos, o goleiro usa as mãos. Ele tem que auxiliar os seus zagueiros. Apesar de que eu acho que o Bahia carece da questão aérea, da parte defensiva também. Ó, Marinho falou dos scouts do jogo. Posse de bola do Bahia, 64%, 36% do Bragantino. Tentativa de gol, Marinho. 14% do Bahia, 16% do Bragantino. Chutes no alvo, 6% do Bahia, 5% do Bragantino. Ou seja, o Bragantino teve mais eficiência nos chutes no alvo. E aí os passes totais do Bahia, 641, 297% do Bragantino. Os acertados do Bahia, 564% do Bragantino, 227%. Ou seja, o Sinho gosta sem pedir na jornada. Quem tem a posse de bola propõe o jogo. E o Bahia propôs o jogo, mas não conseguiu uma eficiência de finalidade. Precisa ser efetivo. Foi contra o Flamengo ontem, não adianta. No final o resultado fica aí. Menos três pontos. Poderia pelo menos um pontinho. Estaria numa situação aí um pouco melhor. Está se desgarrando do grupo, viu Bahia? Está se desgarrando do grupo, viu Bahia?